JTB 2ª edição. Oferecimento Unimed João Pessoa. Baixe e conheça nosso aplicativo. Polícia investiga um possível golpe do condomínio de luxo em Coqueirinho que já teria feito cerca de 200 vítimas. Festas de fim de ano se aproximam e no terminal rodoviário de João Pessoa, muita gente já antecipa a compra da passagem para não correr riscos de não viajar. Numa das empresas já não tem mais passagem para o local que desejamos ir. Restaurantes oferecem cardápio variado para quem não quer ter trabalho na véspera de Natal. E ainda, última parcela do 13º salário deve ser paga até amanhã. E à noite é de premiação para personalidades da área cultural do Estado. O JPB está no ar. Boa noite. Dezenas de milhares de passageiros vão embarcar e desembarcar na rodoviária de João Pessoa neste fim de semana de Natal. Obras estão sendo feitas na área para dar mais comodidade a todos. Obras estão sendo feitas na rodoviária de João Pessoa neste fim de semana de Natal.